Olá, amigos do meu canal do YouTube. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para uma questão envolvendo equações do segundo grau. Marque apenas os itens em que temos equações do segundo grau com uma incógnita. Quando que uma equação é uma equação do segundo grau? Bom, quando ela pode ser escrita na forma ax² mais bx mais c igual a zero, em que a é diferente de zero. Por que, professor? Ora, se a fosse igual a zero, essa parcela ia ser anular, não é verdade? Sim, ia. O que ia restar seria apenas uma equação do primeiro grau. Então, o a necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser diferente de zero. Tem que existir um termo em que a incógnita aparece ao quadrado. Eu falo assim, a incógnita, porque nem sempre a gente vai utilizar a letrinha x, tá? Poderia ser outra letrinha, contanto que a equação ficasse nesse formato. No lugar das letrinhas a, b e c, normalmente a gente vai ter números, que são os coeficientes. Aqui é o coeficiente de x², no caso é o a, o coeficiente de x é o b, e o termo independente de x é o c. O b e o c, eles podem vir a ser igual a zero, mas o a não. O a não pode, porque senão não seria a equação do segundo grau. Ela é do segundo grau por causa desse expoente 2 aqui. Então, vamos julgar os itens. O item a é claramente uma equação do segundo grau. Temos aqui 3x² menos 5x mais 1 igual a zero. Então, é a equação do segundo grau. O a é 3, o coeficiente do x² é 3, o coeficiente do x é menos 5, o termo independente de x vale 1. Muito bem, temos uma equação do segundo grau. No item b, não é equação do segundo grau, pois a incógnita aparece elevada a 4. No item c, não é equação do segundo grau, pois não temos termo em x². A incógnita, no caso, é x, e ela não aparece ao quadrado. Então, não é equação do segundo grau, a equação, no caso, é do primeiro grau, no item c. No item d, temos, sim, uma equação do segundo grau. Quanto que vale o a? Ah, professor, não tem nada escrito. Lembre-se que quando não tem nada escrito assim é porque, na verdade, é 1. Porque 1 vezes x² é x², um elemento neutro da multiplicação. Então, aqui, na verdade, o a vai valer quanto? Menos 1, porque o sinal também faz parte. Então, o coeficiente do x² aqui é menos 1, o coeficiente do x é menos 3 e o termo independente de x é 2. Aqui, no item d, temos, portanto, uma equação do segundo grau. No item e, também temos uma equação do segundo grau, em que destacamos o fato de que o c, o termo independente de x, não está presente, ou seja, na verdade, ele é zero. Já no item f, o termo que não aparece é o termo em x. Então, o coeficiente do termo em x aqui seria zero, o b seria zero, o a seria 9 e o c menos 1. Então, tanto no item e como no item f, temos o que a gente chama de equações do segundo grau incompletas, onde ou b ou c, ou ambos, pode ser zero. Então, no item e, o c é zero, o termo independente de x é zero. No item f, o b é zero, o termo aqui em x, ele não está presente, é porque o coeficiente do x aqui no item f é zero. A letrinha b valeria zero aqui. Bom, no item g, não é equação do segundo grau, pois a incógnita parece elevada a 4. No item h, não é equação do segundo grau, pois o coeficiente de x², você percebe, é zero. E o a, o coeficiente do x², nunca pode ser zero. Então, é isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, clique em gostei, adicione o vídeo aos seus favoritos. E, se você tiver dúvida, você pode utilizar a seção dos comentários. Se não tiver dúvida, você pode dizer, professor, entendi, eu vou gostar de ler esse comentário. Ora, se você quiser ter aulas particulares de matemática comigo em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. Eu sou o professor Demóclis Rocha. Um abraço e até a próxima. Tchau!